Ricardo, eu sou empresário, não tem problema. O que está faltando para você hoje? Está faltando um modelo automático de ganhos para que você consiga passar mais tempo na sua casa, mais tempo com a sua família? O que está faltando para você? Eu não sei. Talvez você é um empregado assim como eu era e você também pode sair do lado esquerdo para o lado direito. Então, através desse modelo de ganhos mundial, eu entendi que eu poderia sair do CLT e fazer uma transição para o lado direito, onde hoje eu me tornei o empresário no ramo de marketing de relacionamento com o CNPJ e eu consigo empreender e criar renda recorrente vitalícia hereditária. E aqui a gente vai te explicar como é que funciona o nosso modelo de negócio. Eu gosto muito disso daqui, tem um livro chamado O Negócio do Século XXI. Eu preciso que você abra a sua mente agora, pessoal. Abra a mente. Por que eu preciso que você abra a sua mente? Se a gente for ver hoje a tecnologia no mundo, vamos falar do dinheiro. Antigamente era moeda, depois veio nota, depois veio cartão de crédito, cartão de débito e hoje a gente está na era do Pix, as transações rápidas. Dificilmente alguém vai em banco hoje, dificilmente alguém lida ali com dinheiro físico. É muito difícil. Acho que 5% das pessoas hoje ainda utilizam dinheiro físico, mas a maioria das pessoas já usam, de certa forma, o dinheiro digital, que é cartão e Pix. E uma frase que me chama muito a atenção de Robert Kiyosaki, não sei se vocês conhecem quem é Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki fala o seguinte, as pessoas mais ricas do mundo, elas constroem redes e as outras procuram emprego. Quem é Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki nada mais é que o autor dos best-seller Pai Rico, Pai Pobre e o livro O Negócio do Século XXI. Robert Kiyosaki é um dos conselheiros de um dos presidentes dos Estados Unidos. E ele defende o modelo de marketing de relacionamento, que é a distribuição de ganhos através do poder do boca a boca. Em vez de eu pagar um influencer, em vez de eu pagar artista, por exemplo, a empresa distribui esses ganhos através de uma rede de empreendedores que ajudam a divulgar a nossa marca. E Renato, por que você está falando isso? Porque hoje nós construímos redes e nos tornamos o maior clube sustentável do Brasil. Hoje, a IGREEM, a oportunidade que eu vou te passar, é a maior matriz energética do Brasil juntamente com o maior clube sustentável do Brasil. E nós somos construtores de redes. Eu trouxe isso daqui para você ver, por quê? No Reino Unido, a mesma coisa que a IGREEM faz agora há três anos, que em dezembro vai fazer três anos, então a mesma coisa que a IGREEM faz, existe uma empresa chamada Utility White House lá no Reino Unido, que ela também trabalha com energia, o mesmo sistema da IGREEM, e ela agora, em 2024, agora, a Utility White House atingiu o marco de um milhão de clientes, desafiando aumentos de preço de energia. Só que grava isso, pessoal. A Utility White House tem em torno de duas décadas fazendo esse trabalho. E em duas décadas, ela alcançou um milhão de clientes. A IGREEM, ela vai fazer agora três anos em dezembro, e já somos 113 mil clientes. Eu estou falando de uma empresa no Reino Unido que tem 20 anos e tem um milhão. E estou falando de uma empresa, que é a IGREEM, que tem três anos vai fazer agora, e já são mais de 113 mil clientes. Então, a pergunta que eu faço para você, se eu for usar a razão e proporção, daqui a cinco anos ou menos, grava isso que eu vou falar, se quiser gravar depois, vai ficar gravada essa live, daqui a cinco anos ou menos, a IGREEM vai ter ultrapassado a marca de um milhão de clientes. E a pergunta que eu faço para você é, desses um milhão de clientes, quantos serão seus? Essa é a minha pergunta. Para você ter ideia, o CEO da Utility White House, ele fez o seguinte, é o Stuart Burnett. Ele falou, estamos satisfeitos em ver nosso crescimento composto de dois dígitos de clientes continuar. simplesmente ajudando as famílias a parar de desperdiçar tempo e dinheiro. Nosso modelo multisserviço exclusivo significa que podemos continuar a fornecer economias, líderes de mercado e superar a competição de forma sustentável em uma ampla gama de condições de mercado. Pessoal, grava isso. Grava isso que eu vou falar. olha o que o CEO está falando. Em 20 anos, ele está totalmente satisfeito com o crescimento. Chegaram a dois dígitos. Chegaram. Então, eles estão ajudando famílias a parar de desperdiçar. E o que é a E-Green? Só para você entender que você não está lidando com qualquer empresa, pessoal. Talvez você está vindo aqui, vamos ver se a empresa realmente existe, vamos ver se é um modelo de negócio que já acontece no Reino Unido já acontece há mais de 20 anos. Agora, em 2024, a E-Green ganhou o troféu GPTW, que é uma das melhores empresas para se trabalhar. Nós ficamos em terceiro. Então, talvez você está perguntando, Renato, a E-Green é uma empresa que realmente existe? Pessoal, grava isso. Grava isso. O nosso modelo de negócio não é para convencer ninguém. O nosso modelo de negócio, ele simplesmente é para conscientizar as pessoas que eles têm a oportunidade de utilizar uma energia limpa e mais barata. Eu não estou convencendo ninguém. Existe uma lei, que é a 14.300, que dá oportunidade e o direito do cliente escolher o fornecedor de energia. Ele pode continuar com a hidrelétrica e pagar mais caro, não tem problema, bandeira barela, vermelha, roxa, preta. Ou ele pode ter uma energia limpa e mais barata e contribuir por um mundo mais sustentável. Isso é E-Green. Então, hoje nós somos a solução mais preparada para liderar a transição energética do Brasil. Tivemos a origem em Uberlândia, em dezembro de 2021, com os irmãos Tiago Alexandre e Amanda Durante, onde eles tiveram a coragem, a coragem na época de criar uma startup para furar a bolha do mercado de energia. Eles furaram a bolha. Hoje é E-Green a maior matriz energética, mais de 100 mil clientes. E hoje o nosso propósito, como eu disse, antigamente era conscientizar Minas. hoje é, de certa forma, conscientizar o planeta da importância de utilizar uma energia limpa e mais barata. Então, hoje, como eu disse, são mais de 100 mil clientes ativos, mais de 50 milhões de economia gerada e juntos nós vamos moldar um futuro mais verde e sustentável. Então, talvez você está aqui pela primeira vez e está falando assim, Renato, eu vim aqui para ver se esse negócio realmente existe. você já está pegando um negócio totalmente avançado e totalmente estruturado de dois anos atrás para cá. São mais de 100 mil clientes já. Aí, você vai esperar mais um ano, dois anos, três, quatro, cinco anos. Ah, vamos ver se esse negócio realmente vai funcionar. Você já tem a oportunidade de pegar uma fatia desse bolo. A gente já tem um negócio totalmente estruturado. A nossa sede em Uberlândia com quatro andares já comporta mais de 80 colaboradores. eu acredito que daqui a pouco essa sede nem vai dar mais. Já estamos aumentando o efetivo de suporte e colaboradores internos. A demanda está muito alta, tem clientes conectados dia após dia. E você ainda está aí, pô, será que esse negócio funciona? Eu vou mostrar para você. Hoje, nós temos de certa forma algumas soluções no mercado para levar essas soluções para empresas e residências economizar na conta de luz e as torná-las totalmente sustentáveis. Então, eu vou falar aqui para você ter ideia da conexão livre. Conexão livre são empresas que querem economizar até 30% de desconto sem fazer investimento e são empresas de média e alta tensão. Pessoal, isso aqui é muito simples, é a conexão mais fácil da E-Green. Ah, Renato, me conta, vamos lá, na sua cidade tem pôr de gasolina? Tem McDonald's? Tem Burger King? Tem supermercado? Então, você simplesmente vai bater nesses locais, vai falar o seu nome, vai falar que é um gestor comercial em soluções energéticas, vai pedir uma conta de luz atual para você fazer a viabilidade e ver quanto que você consegue de desconto para essas empresas. É simples, pessoal. É isso que você vai fazer. Aí você vai pegar a conta, vai subir no aplicativo, em 10 minutos vai te dar uma proposta, eu marco a reunião com o meu cliente e a nossa empresa simplesmente apresenta a proposta para você. Renato, eu acabei de entrar na E-Green e não conheço nada do setor de energia. seja bem-vindo, também aconteceu comigo lá atrás. Então, hoje eu estou dois anos e meio na empresa, só que quando eu entrei lá atrás na empresa, na E-Green, que foi em junho de 2022, a gente não tinha isso aqui que tem hoje. Então, você está entrando no melhor momento com as melhores soluções. Então, você vai subir a conta, a nossa empresa vai fazer a proposta, a nossa empresa vai apresentar a proposta e você simplesmente, o cliente assinando o contrato, você recebe o seu comissionamento. É bem simples. E a comissão é recorrente vitalícia hereditária e essa conexão aqui eu posso fazer a nível Brasil. Eu tenho também a conexão placas, que também é nível Brasil. O seu cliente vai ter até 95% de desconto, ele vai gerar a própria energia através de um sistema que ele paga à vista ou ele pode financiar pelo próprio banco dele ou os nossos bancos parceiros e ele tem a oportunidade de fazer o que? Ter uma carência de até 90 dias para começar a pagar o primeiro boleto. Só que aqui não é investimento. Ele vai substituir o valor que ele paga na conta de luz por um boleto bancário e esse boleto bancário ele vai substituir. Ou seja, ele não está pagando dois, ele está substituindo uma coisa pela outra. Então, pessoas inteligentes hoje estão adotando sistemas totalmente sustentáveis e eu também adotei, que eu coloquei aqui em casa agora, essa conexão placas, fiz o projeto e eu pagava em torno de 500 reais de conta de luz, hoje eu pago em torno de 100 reais. Beleza? E aqui na iGreen você recebe 10% de comissão quando você vende um projeto desse. Então, o seu cliente fez o projeto de placa, a empresa te paga 10%. E olha que legal, pessoal, grava isso. Qualquer projeto tradicional aí fora, o que a iGreen vai fazer? Hoje a iGreen entrega, instala e faz homologação para o seu cliente. Se você comprar uma franquia de placa solar só para vender placa solar, é em torno de 40 mil reais para você comprar, você vai ter que ter uma loja física, além dessa loja física, você vai ter que ter engenheiro para assinar projeto, vai ter que ter instalador, ou seja, os seus ganhos às vezes ficam limitados, por quê? Você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E não é mão de obra qualificada assim a todo momento que você encontra. Então, hoje a iGreen tem já parceiros a nível Brasil, é uma estrutura gigantesca de pessoas comprometidas desqualificadas em que quando você vende, a nossa empresa entrega, instala e faz a homologação. Recentemente, entramos aí com a conexão solar. O que é a conexão solar, pessoal? Conexão solar são clientes que buscam gerar a própria energia sem investimento. Só para você entender, hoje a nossa empresa tem mais de 200 usinas a nível Brasil que geram milhões de quilowatts, usinas gigantes, com mínimo cada uma de 100 milhões de investimentos. Então, o que a iGreen faz? Hoje, essa nova conexão, ela permite instalar a energia solar para o cliente sem o cliente colocar a mão no bolso e o cliente vai pagar um boleto mensal durante 6, 8, 10 ou mais anos, ele que vai escolher o quanto ele quer pagar e quantas vezes e para começar ele vai ter até 20% de desconto no boleto. Ou seja, o que é preferível? Você pagar R$500 na sua conta de luz com aumento anual, vai pagar até morrer ou pagar a conexão solar em que a nossa empresa investe para você a energia solar, você não precisa fazer financiamento bancário, você vai pagar um boleto mensal mais barato do que você paga na conta de luz durante 6, 8 ou 10 anos. E depois que você acabar de pagar, o projeto é totalmente seu. Beleza? E aqui também, mais uma vez, ganhos recorrentes, vitalícios e hereditários. Pessoal, esse é o segredo. Ganho, recorrente, vitalícios e hereditários. Todo empresário busca isso. Todo empresário busca ganhos recorrentes, vitalícios e hereditários. todo empresário ele busca sistemas que pagam recorrência. Então, talvez você não é um empresário hoje aqui, você pode se tornar. Ou você já é um empresário aqui, você vai ter um serviço de valor agregado. Você não precisa deixar de fazer o que você faz. Você apenas vai fazer o que? Agregar iGreen dentro do seu portfólio de produtos para você aumentar a sua fonte de renda. E aqui a gente tem também a conexão Green. o que é a conexão Green? É a solução para clientes que buscam economia e sustentabilidade sem nenhum investimento. Grava isso aqui, pessoal. Quando eu entrei na iGreen, só tinha Minas Gerais. Hoje a gente tem Minas, Goiás, está até difícil de falar tudo, mas todos esses estados nós estamos hoje com a conexão Green. O que é a conexão Green? Conexão Green é são clientes que a gente pode atender do Grupo B. Grava isso. Grupo B que é Grupo de Baixa Atenção. Então muita gente às vezes não entende e fala se isso é muito bom para ser verdade. Então grava isso aqui. A nossa empresa produz energia e injeta na distribuidora que pode ser Coelba, pode ser Enel, pode ser Semig, pode ser Energiza, Equatorial, não importa. Então a nossa empresa injeta a energia solar na distribuidora que ela não é uma geradora. Muita gente me pergunta Renato, mas o que a empresa o que a constitucional de energia vai ganhar com isso? Ela vai continuar ganhando o que é de direito dela que é ICMS, iluminação pública e taxa de distribuição se é monofásico, bifásico ou trifásico. Então a gente vai injetar na distribuidora e a distribuidora leva até a casa da empresa. Então nesse ponto aqui muita gente fica preocupado, mas esse negócio é muito bom para ser verdade. Pessoal, não é muito bom para ser verdade, é você que não tem o conhecimento ainda. Eu quando ouvi isso aqui pela primeira vez, eu também fiquei preocupado se era um negócio totalmente correto ou não. Mas aí eu fui estudar. Só que hoje tem vários especialistas no Brasil que falam sobre transição energética. aí em vez de eu ouvir o especialista, eu vou lá no jãozinho da padaria ou no manuel da oficina mecânica e vou perguntar para ele se ele conhece a iguim. Gente, é claro que o cara não vai conhecer. Você que precisa ter a ação de estudar e levar o conhecimento e a conscientização para essas pessoas. Para de pedir conselho para a pessoa errada. se o meu dente quebra eu vou no dentista. Se o meu carro quebra eu vou no mecânico. É quem entende do assunto. Então você tem que procurar escolher as informações que você busca. De quem você busca? Hoje, por exemplo, o nosso diretor de expansão é o Carlos Evangelista. Quem é Carlos Evangelista? É o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída da ABGD. Então quem que eu tenho que ouvir? Um cara igual a esse que está há mais de 20 anos no mercado de energia. Então esse negócio aqui é um modelo real que já existe há muito tempo só que hoje abriu-se uma janela de oportunidade em que a nossa empresa está dando uma colher de chá para você e te colocando dentro do nosso modelo de negócio. Daqui a pouco essa janela pode fechar. Então a gente está convidando você para se tornar sócio do nosso negócio. Eu preciso que você abra a mente quanto a isso. então você vai ter um aplicativo de celular em que você vai conectar contas de luz. Esse cliente que você conectou ele a partir de agora vai ter um desconto na conta de energia que ele vai pagar um quilowatt mais barato. Além dele ter desconto na conta de luz né esse cliente vai ter um clube de benefícios com mais de 600 mil produtos de serviço para ele obter descontos em farmácias cinemas hotéis eu mesmo agora amanhã estou indo passar um final de semana no hotel com a minha família para dar uma descansada e eu onde que eu fui pessoal? Eu fui no hotéis.com a cidade que eu vou eu olhei a lista de hotéis pelo hotéis.com eu consegui 22% de desconto no hotel porque eu sou licenciado da EGWIN talvez você não está fazendo isso hoje por falta de conhecimento mas se você entrar no hotéis.com e usar o cupom lá do iGWIN Club você consegue ter desconto em qualquer hotel do Brasil beleza? Então hoje esse modelo nosso de negócio você vai ganhar de 2 a 4% de recorrência então grava isso pessoal que eu vou te perguntar se hoje você tivesse a oportunidade de ganhar recorrência de toda a conta de luz que você conecta dos seus vizinhos do seu bairro da sua cidade do seu estado do Brasil inteiro a pergunta é quantos clientes você iria conectar? Quantos clientes você iria conectar? Hoje nós temos mais de 80 milhões grava isso 80 milhões de clientes para alcançar e a janela de oportunidade ela está aí a transição energética do Brasil só vai acontecer uma vez e você tem a oportunidade de fazer devagar ou fazer rápido a decisão é sua então hoje a iGWIN além do desconto na conta de luz ela tem o clube de benefícios e ela ainda tem esse sistema aqui que eu acredito que é um sistema extraordinário que é o sistema de cashback que cliente que indica cliente ele pode zerar a conta de luz uma escola particular que indica os pais dos alunos ela pode zerar a conta da escola uma academia que indica os alunos pode zerar um provedor de internet que eu conectei a conta dele ele pode conectar os clientes e pode zerar então hoje eu consigo utilizar o cashback para potencializar a minha carteira de clientes e automaticamente potencializar os meus ganhos beleza e você vai acompanhar tudo em tempo real no aplicativo então lembra você vai ter um aplicativo de celular né esse aplicativo vai te permitir conectar contas de luz e nesse aplicativo ali da eGreen você consegue acompanhar status do cliente valor da comissão kilowatt contratado e muito mais você vai ter o contato do cliente para você conseguir mandar mensagem para ele né você sabe quando esse cliente teve injeção realizada só um sistema desse aqui pessoal para quem é empresário já conhece só um sistema desse aqui para quem é empresário você tem ideia o cara paga de 2 a 3 mil por mês 2 a 3 mil por mês para ter um sistema desse aqui integrado na empresa dele para que ele consiga acompanhar todos os clientes de forma automática tá e-mail em massa mandar mensagem pelo whatsapp chama CRM beleza e hoje o modelo de negócio da eGreen você vai ter a transformação do mundo na palma da mão grava isso que eu vou falar agora que é muito importante hoje você vai se tornar um gestor comercial em soluções energéticas você vai ter acesso ao app da eGreen com todas as funções disponíveis para conexões acompanhamento de status e muito mais você vai ter treinamentos online do iGreen Academy suporte personalizado para licenciados e clientes tá esse treinamento para você ter ideia do iGreen Academy é uma faculdade nossa uma faculdade energética aqui na eGreen para você ter ideia é um valor irrisório 1,799 1,799 e você ainda pode parcelar no cartão em 12 vezes grava o que eu vou te falar a gente assistiu um vídeo ontem do rapaz que em dois dias já ganhou 5 mil reais na eGreen em dois dias ele já fez 5 mil reais eu tenho uma outra pessoa aqui do time que fez uma venda de placa esse mês e ganhou 15 mil reais fora outros cases de sucesso tá esse dia eu fui mostrar um negócio desse aqui para o empresário e ele perguntou para mim se era 1,799 por mês eu falei não é 1,799 uma vez e numa renovação anual de 999 quem entende de business quem entende de negócio que eu não vou vender nada para ninguém eu vou fazer uma portabilidade para o meu cliente ele vai pagar a conta de luz uma vez eu vou ganhar sempre é o melhor negócio do mundo porque eu vou ter recorrência recorrência vitalícia e hereditário eu preciso que você abra sua mente agora e aqui você ainda pode expandir o seu negócio não seja egoísta Renato como que eu vou tomar o Brasil inteiro Renato como que eu vou fazer um trabalho a nível Brasil é simples aqui na eGreen você vai fazer a conexão expansão que é a sexta forma de renda da eGreen e uma expansão que é uma conexão muito importante quando eu faço a expansão da eGreen e eu compartilho o aplicativo com a pessoa visionária inteligente calma talvez você está aqui pela primeira vez e sua mente ainda não virou sua chave ainda não virou você ainda está preocupado se esse negócio funciona ou não então o que a eGreen faz ela paga 250 reais para você expandir o negócio e mais 250 para eu treinar esse cara por 7 dias então eu vou receber 250 reais quando eu vendo uma licença e mais 250 para fazer esse meu licenciado se tornar pró em 7 dias então eu vou acompanhar ele a empresa me paga duas vezes e depois todas as vezes que esse licenciado conectar uma conta ele ganha até 4% e eu ganho até 1% ou seja se eu quero atingir o Brasil de forma mais rápida eu preciso construir uma rede lembra que eu falei no início pessoas inteligentes constroem redes as outras procuram emprego sabe porque o seu patrão ele fica rico nas suas costas porque ele compra a sua hora para você trabalhar para ele então aqui eu estou te dando um exemplo eu entrei na egreen e eu coloquei 10 licenciados se esses 10 licenciados trabalharem 8 horas captando contas de luz eles ganham em torno de 4% de cada conta que eles conectam e eu ganho 1 só que se eu tenho 10 licenciados visionários inteligentes eu vou ter 10% então esse modelo de negócio é melhor ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% do seu esforço por quê? mais uma vez em abril desse ano eu peguei dengue e com suspeita de covid fiquei 20 dias de cama e esses 20 dias eu não trabalhei o que aconteceu? mesmo sem trabalhar eu não deixei de ganhar dinheiro por quê? primeiro que a minha renda é recorrente eu cadastrei o cliente uma vez eu ganho sempre segundo eu compartilhei a ideia com pessoas visionárias inteligentes onde eles conectam conta de luz e eu ganho renda passiva e recorrente Renata eu quero trabalhar sozinho não tem problema quer trabalhar sozinho? pode trabalhar sozinho então se você acumular 10 mil quilowatts sozinho ou com um time você vai bater o nível de sênior o médio de ganho de 500 reais por mês recorrente gestor 50 mil quilowatts média de ganho 2 mil por mês que você vai ganhar já vai ter direito ao iGreen Experience o que é o iGreen Experience pessoal? te dar o conado de conhecer a sede da empresa conhecer as nossas usinas a empresa paga pra você ir lá participar de um treinamento de uma mentoria e te leva pra conhecer tudo executivo média de ganho de 5 mil por mês são 150 mil quilowatts lembra que aqui não zera não zera então eu acumulo contas de luz e vou subindo no plano de carreira da empresa o executivo com média de 5 mil por mês ele ganha o que? ele ganha um cruzeiro com direito acompanhante beleza? o diretor 500 mil quilowatts média de ganho 15 mil por mês ganha uma viagem pro caribe com direito acompanhante e o acionista 1 milhão de quilowatts média de ganho 30 mil por mês ganha uma viagem pra dubai com direito acompanhante beleza pessoal? então vamos lá hoje você tem ideia eu trabalhei 12 anos no mercado industrial industrial desses 12 anos que eu trabalhei no mercado industrial eu tive a oportunidade de no final do ano ganhar 13º e um frango congelado que eu pegava num caminhão numa fila gigantesca aqui na Igrim eu tô indo pro meu terceiro cruzeiro duas viagens pro caribe e acabei de bater a viagem pra Dubai ah Renato você é melhor que todo mundo não eu visualizei o negócio há dois anos e meio eu empreendo na Igrim e eu decidi ser constante e persistente independente da dificuldade que aconteça então nós estamos numa tendência nacional de transição energética do Brasil e o que que é uma tendência você querendo ou não vai acontecer você acreditando ou não vai acontecer você entrando ou não vai acontecer você entrando e não fazendo nada vai acontecer porque as pessoas que pegarem isso e se tornarem constantes pelo tempo suficiente terão a maior fatia do bolo do mercado de energia assim como aconteceu com a Utility Waterhouse lá no Reino Unido com um milhão de clientes e hoje nós estamos totalmente dominando o Brasil ainda tem o acionista 5k que é média de ganho de 70 mil por mês e o acionista 12k média de ganho de 140 por mês para ganhar a nossa Porsche Taycan já tivemos uma pessoa que ganhou o carro elétrico da BID que é de Belo Horizonte de tudo que você viu o que você mais gostou você viu a oportunidade do negócio ou você prefere ser cliente o que que falta para você hoje uma oportunidade ou falta capacidade se faltar oportunidade a oportunidade chegou se faltar capacidade nós temos a nossa faculdade para te ajudar e te instruir com os melhores profissionais para te ajudar a performar dentro do nosso modelo de negócio fazendo só o que você faz hoje quando que você vai conseguir realizar os seus sonhos então para fechar com chave de ouro você vai chamar a pessoa que te convidou para te ensinar como performar dentro da iGreen porque a oportunidade que você tem hoje é de fazer a diferença não só para você como para a sua família e hoje a iGreen é uma realidade a nível Brasil e você pode participar dessa transição também que você tem